Boa tarde. Este é um produto que muita gente já conhece, é a Termo Loção, e para mim, das melhores experiências que tenho com ele, é que é ótimo para dor ciática, dor nas costas, pernas cansadas, também para uma dor de cabeça, pés frios também, tudo incomoda, e até mesmo incomoda um pouquinho o calor que ele dá, porque chega a ser tanto que incomoda, mas depois que o calor vai embora, a dor também. É fantástico, recomendo que o utilize. Muito obrigado.